Música A capoeira surgiu como resposta a violência a qual os escravizados eram submetidos em tempos coloniais e imperiais no Brasil. A partir de golpes e movimentos corporais ágeis, a luta permitia que eles se defendessem das brutais perseguições dos capitães do mato. Cuja atribuição era capturar quem havia fugido. Símbolo de combate e resistência, a capoeira faz parte da identidade cultural brasileira, sendo reconhecida mundialmente como prática que une o esporte e a arte. Música Quando os portugueses começaram a capturar negros africanos e trazendo aqui para o Brasil para poder usar a mão de obra deles, Aí os netos desses africanos, que são os afrodescendentes, desenvolveram uma forma de poderem se defender, de forma bem espontânea, observando os animais. Eles foram juntando um grupo de movimentos corporais nos quais eles utilizavam para se defender. Na época nem havia ainda a denominação capoeira. A denominação capoeira veio mais tarde com os senhores de engenho, os capitães do mato, observando os afrodescendentes, praticando aquele conjunto de movimentos corporais na capoeira, que é onde? A parte da mata mais densa, uma grama mais rala. Essas pessoas foram escravizadas, faziam isso nesse local e o capitão de engenho, né? Ele simplesmente olhava ali e pensava, o negro está na capoeira. Não que ele estava praticando a capoeira como a gente conhece hoje, mas ele estava nesse local de mata menos densa. Além dos movimentos corporais, os praticantes da capoeira devem saber também tocar instrumentos de origem afro-brasileira, como a tabaque, o agogô e o berimbau. Visando difundir essa rica cultura, em 2017, Mestre Fábio fundou o grupo Viva Capoeira, em Caratinga, Santa Rita de Minas e Portugal. Eu fundei esse grupo em 2017, a partir da necessidade de estar melhorando o meu trabalho, dando a melhor assistência aos meus alunos. Nós temos hoje unidades aqui em Caratinga, que acontece no bairro Zacarias. Temos uma unidade em Santa Rita de Minas, com o contramestre Grajó. Temos uma unidade também em Portugal, com o instrutor Siri. Então, sim, é um grupo que é novo, de fundação, mas o nosso trabalho é bem sério. E a gente está desenvolvendo a capoeira e mantendo viva essa cultura que os nossos antecedentes deixaram para a gente. Dia 3 de agosto é celebrado o Dia do Capoeirista, que espalha em todo o mundo a capoeira enquanto expressão artística brasileira, que mistura esporte, luta, filosofia, dança e musicalidade. Para comemorar uma data tão importante, no dia 5 de agosto, a partir das 14 horas, na Praça de Santa Rita de Minas, o grupo Viva Capoeira estará promovendo a segunda edição da Roda de Capoeira. Esta edição conta de forma muito especial com a presença de uma mestra. Esse evento vai estar reunindo capoeiristas de várias partes de Minas Gerais. Vai ter gente do Vale do Aço, Muriaé, Carangola, Valadares, Santa Rita de Minas, Caratinga, Bom Jesus do Galho. E a gente vai estar juntando várias pessoas com o único propósito, que é a gente estar divulgando e fomentando a arte da capoeira. A gente está trazendo uma mestra de capoeira da cidade de Muriaé, que é a Mestra Chaveirinho, para poder estar ministrando um workshop de capoeira durante o evento. Enelize ressaltou que a expectativa para mais uma edição da Roda de Capoeira são as melhores, pontuando a grande importância de uma mestra participando do evento. As expectativas estão altas, porque é um evento que a gente vai ser o segundo ano de realização. E a gente traz muitos capoeiristas da região para participar no evento. E dessa forma, a comunidade, a sociedade tem a oportunidade de entender melhor do que se trata a capoeira. A gente sabe que historicamente a mulher não tem tanta representatividade na sociedade devido ao patriarcado. E a capoeira é um espaço em que você vê muitos mestres homens. E o número de mulheres é bem menor comparado ao número de homens. E aí é importante para as mulheres saberem que a gente também tem o nosso espaço dentro da capoeira. Grande expectativa também para as crianças, que veem a capoeira muito além de uma luta, mas símbolo de comprometimento, defesa e resistência. A capoeira, ela ajuda a gente quando a gente está numa fase difícil. E ela também depende muito do que? Escola, comportamento em casa, ajudar pai e mãe. Como que está o seu coraçãozinho para estar participando desse grande evento? Muito ansioso, né? Eu estou muito animada e estou treinando mais para o evento lá na hora. O principal da capoeira é a gente poder aprender a se defender. E igual a minha amiga falou, a Maria, que tem que ter comportamento em casa, na escola, senão não vai fazer sentido fazer a capoeira. Você está ansiosa para esse evento que vai ser em agosto? Muito. Meu primeiro evento representa amor e a gente pode encontrar amigos. A capoeira não é só luta, como também amizade e amor contra o próximo. E como vai ser para você estar participando desse evento, mostrando essa arte tão bonita que é a capoeira? Eu vou ficar bem animada, bem feliz para mostrar para os outros que eu faço capoeira. Eu vou gostar muito. Você é convidado a participar deste grande evento. Para poder estar participando, é só chegar lá na praça a partir das 14 horas e vir participar com a gente. Seja você apenas um admirador da arte ou um praticante da capoeira.